Como fazer uma asinha, você deixa o tempero agarrar bem na asinha, olha lá, olha lá como vai ficar bem sozinha, dá uma olhadinha aí, deixa o tempero agarrar bem na asa, quando o tempero segurar dá uma olhada olha só como está bem temperado, secou essa aguinha com o tempero, então segurou bem aí, bem segura o tempero você vai mexendo bem para o tempero segurar muito bem, né, aí ó, depois que o tempero segurar, aí você põe um copo d'água só, ó, olha como está bem temperado dá uma olhada aí, bem temperado, agora você vai põe um copo dado, aí agora que o tempero segurou, você vai jogar um copo d'água, aí pronto, jogou um copo d'água, agora você vai, é só tampar